Aquela dor de cabeça forte que não passa pode não ser enxaqueca. Aquela febre alta repentina pode não ser uma virose ou gripe. Aquelas manchas vermelhas no corpo que parecem até catapora podem ser outra coisa. Podem ser mais que uma alergia. Aquela dor forte no fundo dos olhos pode não ser covid ou sinusite. Aquele mal-estar e náuseas podem não ser uma infecção intestinal. Aquela dor nas articulações pode ser mais que uma fadiga. É fácil confundir os sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika com outras enfermidades. Por isso, na dúvida procure a unidade de saúde mais próxima. E lembre-se, não se automedique. E lembre-se, não se automedique.